Super Duber Luber, preços baixos aqui no Super Prático. Dá uma olhadinha só, olha aqui ó, requeijão, grã-mestre, 180 gramas o copo, tanto light quanto tradicional, a R$ 3,49. Também tem essa maionese que é delícia, hein? Essa daí é a maionese Heinz, com ovos de galinha caipira, 215 gramas a R$ 5,99. A sua compra rápida está aqui, pertinho da van, um pouquinho antes da van, na Avenida Brasil, centro de Balneário Camboriú. Super Duber Luber Super Prático.